Agora eu falo o quê? Aqui, aqui é meu de abelha, ó. Aqui, ó, aqui é meu de abelha de Europa. A Europa é aquela que vocês sabem, que é a italiana. Aqui não é meu de abelha de canudo. Aqui é meu de abelha de Europa. Aqui, ó. Ó, os meus aí, ó, de abelha. Entendeu? Ó, eu tô fazendo entrega, ó, de mel. Tá vendo? Melhor, melhor, região. Natural. Natural. Tem mistura, né? Eu vou ler aqui no internet de expressão.